Coitadinha! Fala sério! Ok, cortou! É isso que vocês vão fazer, tá? Esse primeiro plano é esse, depois daí a gente vai fazer um outro plano. Só um outro plano, como a gente já sabe, vai ser aqui mesmo. Aí você vai fazer o quê? Você ficou na posição, fez esse plano, eu vou cortar, vocês não saem da posição, tá? Aí, numa ação que eu vou dar aqui, quem que vai sentar desse lado? Você?